E o Saus de hoje vai para Gustavo Alves, Marcelo Augusto, Rugal FF, Los Lagos, 3LTCP e Kaique. Muito obrigado por estar sempre por aqui. A OFA é um filme de terror lançado em 2009 e hoje veremos como vencer a Esté. Como já estamos cansados de saber, Esté na verdade não é uma criança e sim uma mulher chamada Lena Clarme, de 33 anos, que fugiu de um sanatório da Estônia. O erro já começa por aí, pois na minha opinião deveria ter uma investigação para descobrir o seu paradeiro, já que sabemos que ela é uma pessoa bastante perigosa. Agora que vocês já sabem um pouco sobre a personagem, vamos analisar alguns erros que os personagens cometeram. A irmã Abigail, do orfanato, deveria ter impedido a adoção de Esté, para onde ela nunca deveria ter saído. A freira só descobriu que Esté havia queimado o antigo orfanato muito tempo depois que Esté entrou para lá. Eles não deram a mínima para investigar a vida de Esté ou ao menos se importou em saber quem eram seus pais ou o motivo de Esté nunca querer ir ao dentista. Eu particularmente acharia muito estranho, mas enfim. Se houvesse uma investigação mais aprofundada sobre quem era aquela garotinha, com toda a certeza ela não cometeria todos aqueles atos. Além disso, vemos que outro cara sabia bastante sobre a vida de Esté. E por que diabos ele só veio entrar em contato no finalzinho do filme, sendo que ele teria sido crucial para o destino daquela família, já que ele sabia tudo sobre a vida de Esté. Podemos ver que ele sabia sobre a antiga família que adotou Esté e que ela havia matado todos após o patriarca ter a ignorado quando ela tentou seduzi-lo. Além disso, antes de Kate e John ter adotado Esté, eles deveriam ter analisado alguns pontos. Primeiro, a Esté era muito inteligente para sua idade. Segundo, ela levava consigo uma bíblia bastante antiga e velha, o que me causaria espanto, já que é muito raro crianças da idade dela ser tão obcecadas por algo daquele tipo. Na verdade, há uma cena em que Kate pega a bíblia de Esté e vê uma fotografia de um homem. Ao invés de interrogá-la quem era aquele homem, ela simplesmente ignorou e não se importou. Outros fatores que aconteceram foi que Esté sabia de muitas coisas sobre a Kate e sempre jogava essas coisas contra ela. Como por exemplo, o fato de Esté ter ido brincar com a Max em um lago. Aí você me pergunta, o que tem de mais nisto? E eu lhe respondo, não sei se vocês lembram, mas Max perdeu a audição depois de ter caído no lago. Outra coisa que aconteceu foi Esté ter cortado as flores que Kate plantou no túmulo de sua filha que morreu. Além de todos esses fatores, Esté se mostrava muito perigosa. Ela soltou o freio do carro em que Max estava e ele desce de ré, fazendo com que a Max estivesse em perigo. Há também o fato dela ter posto fogo na casa da árvore, fazendo com que Daniel quase morresse. Todos esses fatores contribuíram para que a única sensata do filme ligasse os pontos e descobrisse que aquelas coisas apenas aconteciam quando Esté estava por perto. Agora vamos analisar o que as crianças poderiam ter feito. Os personagens Max e Daniel tiveram muitas oportunidades de deturar Esté. Sim, sei que eles estavam com medo e talvez não tivessem coragem, mas dadas as condições, isto seria bastante fundamental para a sua segurança e da sua família. Max viu a menina ser empurrada do parquinho e não falou nada para os seus pais. Além disso, o que causou estranheza foi o fato dos policiais não terem interrogado nenhum dos envolvidos, fazendo assim Esté se safar mais uma vez. Outra situação que Max presenciou foi o assassinato da irmã Abigail, que por sua vez os policiais interrogaram Kate e talvez alguns vizinhos, mas não acharam o culpado. Partindo dessa situação, ela ficou muito séria e Max só contou o acontecido para o seu irmão. Ele poderia ter falado para uma professora ou psicóloga sobre o ocorrido. Era muito simples desvendar que foi Esté que criou toda aquela confusão, já que Max tinha desenhos sobre tudo o que Esté havia feito. Era só ela ter entregado os desenhos que ela havia feito à sua mãe ou para alguém que ela confiasse. Já o Daniel poderia ter pego os desenhos, já que ele foi o único que a Max mostrava confiar. Ele poderia ter entregado para sua mãe, que a esse ponto já estava desconfiando de Esté há muito tempo. Mas o que ele fez? Exatamente. Nada. Isso só deu mais tempo para que Esté pegasse os desenhos e as provas do crime e tacasse fogo. Já as atitudes de John foram fundamentais para com que aquelas coisas acontecessem. Esté usava ele para se livrar das coisas erradas que ela fazia. Digamos que John se tornou manipulado por Esté e não confiava mais em sua própria esposa. Mas era simples se ele parasse para pensar que todas aquelas tragédias só aconteceram a partir do momento em que Esté entrou para a família. Mas mesmo assim, ele preferiu confiar em Esté. Várias coisas vão acontecendo no filme que nos mostram que John poderia muito bem ter começado a confiar em Kate. como o fato de Esté ter levado o aparelho de Max e de eu não ter percebido e todas as coisas que ocorreram durante o tempo que Esté estava por lá. Ele só percebeu que Esté era de verdade quando ela usa roupas de gente grande e tenta seduzir ele. Qual criança quer seduzir entre aspas o próprio pai? Além desse fato, ele vê desenhos que Esté pintou e em um deles mostra imagens de um orfanato pegando fogo e vários outros desenhos que causariam medo em qualquer um. E em um deles aparece um desenho em que Kate e John apareceram nus. Quando ele desconfiou de tudo, já era tarde demais, pois ao se sentir contrariada, Esté mata John. John teve uma das mortes mais bizarras, pois ele poderia ter se livrado das sacadas em que Esté deu nele, já que ele tinha mais força que ela. Dava para ele ter pegado a faca e ter feito ela de refém até alguém chegar. Quando Kate descobriu que Esté não se tratava de uma criança, por que ela não chamou a polícia imediatamente para que assim ela fosse presa o quanto antes. O mais estranho é que como eles nunca perceberam que Esté nunca tirou as pulseiras do pulso e a gargantilha do pescoço. Bom, Esté usava isso para esconder as marcas de quando ela tentava escapar do sanatório. E no final vemos qual era o motivo de Esté não querer ir ao dentista. Era pelo fato de seus dentes serem portiços. Todos os dentes dela reais estavam desgastados e caso ela fosse ao dentista eles descobririam a sua verdadeira idade já que por meio dos dentes é possível descobrir a idade das pessoas. Já no finalzinho Max poderia ter se escondido em um lugar mais seguro e Kate ter acionado a polícia muito antes e não ter entrado por conta própria na casa já que Esté se mostrou ser uma pessoa muito perigosa. Mas tudo bem ela foi salvar a Max. Mas se Kate tivesse levado uma arma ou algo do tipo seria muito mais fácil tentar combater Esté. Ou então enquanto ela estava fugindo de Esté ela poderia ter pegado alguma coisa que desse para usar a seu favor. Mas para a sua sorte não aconteceu nada com ela e nem com a Max. Quando parecia estar bem Esté surge do nada. É então que vemos aquela cena épica entre a luta de Kate e Esté. Bom como Kate estava com a arma ela poderia ter aproveitado a oportunidade e ter atirado em Esté. e aí e aí e aí Tchau, tchau.